Fala rapaziada do canal Velar Custão, beleza? Mais um vídeozinho de hoje Hoje a gente tá aqui com o Fuscão, o que que a gente vai fazer? Como vocês viram aí nos vídeos anteriores, eu já pintei os paralamas, pintei tudo, pintei o capuço Só falta a mesma carroceria em si pra gente finalizar esse Fuscão Porém, quero fazer um teste aqui na pintura pra ver se tá legal, se eu preciso retocar alguma coisa, se tem que fazer alguma coisa a mais Então vocês podem ver que esse lado aqui ó, já tá fosco e esse lado tá brilhoso, por quê? Aqui tá com a tinta aplicada PU e aqui já tá lixado pronto pra ser pulido, beleza? Vou fazer um teste aqui, eu lixei com a lixa 1200, agora eu vou preparar com uma lixa 2000 Bem fininha pra ficar bem acabadinho, lixando de leve Vou passar uma pasta de polio número 2 e uma cera Gramplix Só pra ver se vai ficar legal Se vai ficar legal, eu venho postar pra vocês Valeu? Acabando de fazer todo esse polimento aí de todas as partes, eu vou tirar Vou deixar tudo guardadinho no quarto que eu tenho ali atrás Já tudo montadinho, com a lanterna, igual tá isso aqui ó Com o ar do farol, já vou deixar tudo certinho guardadinho E por fim, eu vou poder levar a carroceria pra fazer a lanternaje que for Valeu? Então dê aquele like no vídeo, se inscreve no canal Tamo junto Pronto, o capô tá todo lixadinho, fosquinho e lavado Pronto pra começar a polir, pra gente ver se vai dar certo É... O material que eu vou precisar é uma massa número 2 polir E uma cera Gramplix e uma politriz com uma boina Só isso, valeu? Vamos continuar aqui Bom, dei uma polida com a massa de polir Número 2 Por enquanto Tá legal, lógico Tem uns defeitinho na pintura Muito pouca coisa, tá vendo? Aqui ó Tem uns defeitinho aqui Mas cara, pra quem é o cara que meu irmão nunca pintou essa porra mesmo Tá bom pra caramba, tá vendo? Tem uns defeitinho aqui, ó Um defeitinho, mas passa batida Tinta branca também, esconde bonito Tá show Vamos passar agora a... A Gramplix agora Prontinho Primeiro teste feito Polimento realizado Fase final O capô vai ficar assim, ó Logicamente tem alguns defeitinhos Esse capô me deu muito trabalho pra fazer Porque ele tava totalmente irregular O ideal é depois comprar um capô novo Bem lisinho Pra botar no lugar A minha intenção futuramente é Ter um capô novo E os dois paralama traseiros Novos Aí eu faço esse trabalho novamente Pra ficar melhor ainda Valeu? Então Se eu tiver de bobeira aqui Eu vou fazer logo os dois paralama E eu vou deixar adiantado que eu puder Aí galera Vou atualizar pra vocês Como é que tá a situação do Fuscão Aí ó Traseira E os paralamas Pintados Polidos Vamos aqui pra frente Paralama dianteiro Já polido e montado Capô polido e montado E Paralama do lado de cá Agora o que a gente pode fazer Pra poder adiantar aí O trabalho Podemos pintar Essa lateral todinha aqui Direitinho A gente isola aqui Bonitinho aqui E depois a gente só vai Só vai pintar o teto Finalizar com o teto Beleza? A gente pode Pintar essa lateral aqui Pintar Essa saia traseira E a outra lateral Lá de cá Logicamente Essa porta Posso tirar pra preparar também Pintar ela E a porta do lado de lá Vou ter que trocar Aí depois Faz esses podrezinhos aí E vem aqui Por cima da carroceria Aqui Só pinta o teto E finaliza aqui Com esses dois lados aqui Beleza? Valeu Aí galera Acabou de chegar a pinça nova Ó Zero bala O O O sangrador novinho E até com a borrachinha Direitinho Agora a gente vai fazer A escalação dela Vamos tirar a velha Vamos botar a pastilha aqui Que a pastilha já tá nova Vamos montar ela direitinho E vamos botar ela no lugar Prontinho galera O fuscão já tá com freio 100% Funcional Tá ótimo Agora eu vou ensinar pra vocês O que que eu fiz Primeira coisa de tudo Arrumei uma garrafinha De 600ml aí Ou qualquer uma ou outra Que vocês tiverem Vocês vão colocar Uma mangueira Exatamente Ó Vou até tirar aqui pra vocês verem Na entrada Do sangrador Tá ligado? Botou a mangueira ali ó Pá Coloca ela dentro de uma garrafa Vazia mesmo Bota só um pouquinho de óleo É porque aqui que foi o óleo sujo que saiu Bota só um pouquinho de óleo Beleza? Aí tem que ser feito com duas pessoas Uma vai ficar lá dentro Bombando De 10 a 15 vezes E vai apertar até o final Quando apertar até o final A outra pessoa vem aqui E abre o sangrador O líquido vai correr aqui E vai entrar pra dentro da garrafa Enquanto tiver saindo bolha Aqui É porque tem arma e sistema Vocês tem que continuar fazendo isso Aí vocês fecham de novo A pessoa bomba lá dentro Depois abre Vai sair o líquido Vai entrar dentro da garrafa Sempre Quando começar a sair só o líquido Aqui Sem a bolha É porque tá bom a roda E lembrando Sempre tem que começar Pela roda mais afastada Do cilindro mestre Aquele que fica aqui Que a gente instalou Beleza? Ou seja Vocês vão começar sempre Por essa roda aqui Sempre Por essa roda Então vocês vão começar Essa Depois Essa Depois É essa E por último Aquela lá da frente Valeu? Feito isso O freio do carro Fica 100% O freiozinho Tá show agora Durinho Perfeito Valeu rapaziada Então vamos Vamos dar continuidade No vídeo aí Aí galera Comprei dois aros Talas 6 De Fox Pra gente fazer Uma rodinha taluda Pro Fuscão Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Mas isso aqui vai ficar Pra uns próximos vídeos Que eu vou explicar a vocês E vou ensinar direitinho Passo a passo Valeu? A gente vai tirar Esse centro aqui E vamos colocar O centro do Fusc aqui Só que não desse lado Do lado ao contrário Do lado ao contrário A gente vai botar Mais ou menos aqui E vai ficar com isso aqui Tudo de inditala Pra fora Valeu? Vamos inverter o bico Fazer um trabalho maneiro Nessa rodinha aí Bom A lateral já tá pintadinha Direitinha É... Por que que eu pintei Essa lateral aqui? Nada me impede De tá pintando ela Tendo esses podres aqui Por quê? É... Depois é só isolar aqui Com o jornal Eu venho fazendo Uma fita de jornal Até embaixo aqui Tapo ela todinha De um lado De outro Tapo tudo aqui pra trás E termino a pintura Desse teto aqui Tranquilamente Sem problema nenhum Quem tá acompanhando A série do Fusca aí Sabe que tá na hora Difícil danado Eu conseguir um acetilênio Oxigênio Pra poder fazer Esse espodrinho Que tá precisando aqui Pra gente poder pintar Logo esse teto Então tô adiantando As partes que eu posso Já adiantei Essa saia aqui Traseira Adiantei Essa lateral aqui também Já deixei prontinha Agora eu vou pintar Aquela porta lá Se der pra fazer Esse vídeo eu faço Se não der eu boto no outro Vou pintar aquela lá Que aquela tá perfeita Boazinha Tirada do lugar Pinto ela fora E boto no lugar de novo Essa aqui Infelizmente não vou poder Ficar com essa porta Porque ela tem uns podrezinhos Embaixo ali E tal Vai dar um trabalho De nada Um trabalho grande Pra fazer Então eu prefiro Comprar uma porta nova Usada ali Aliás No OLX Vou ver se eu arrumo alguma Pra poder tá colocando No lugar Depois eu finalizo Com esse teto aqui E finalizo aquelas Partezinhas ali Da frente ali Beleza Essas partezinhas aqui Também De um lado e de outro E aqui na frente aqui Que é tranquilo Então beleza Consegui o vídeo Prontinho galera Lateral pintada Polida Traseria já montada Só falta só polir Essa parte aqui Que eu não lixei ainda Não Deu retoque aqui Vou ter que polir amanhã Tem que esperar secar bem Agora essa aqui Também já tá polida Pronto Agora já tá tudo Máximo adiantado Que eu pude Vou pintar essa porta Depois Agora eu já posso levar O carro andando Lá pra casa de Carlinhos Que a gente vai fazer Essa lanternazinha aí Pra poder finalizar Com esse teto aí A pintura Valeu Curta aí Se inscreva no canal Não esqueça de dar Aquele like maneiro No vídeo Pra ajudar o parceiro De vocês Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Galera